Oh não! Não! Não tinha recursos! Oh não! Isto é bom! Eu fiquei sem recursos! E eu não consigo correr terreno! Oh! Lá vem um daqueles! Que eu não agrado muito! Isto não foi bom! Se calhar eu não devia ter subestimado! Ah! Eu vou perder! Eu vou perder! Bem-vindos ao Age of War 2! Boas pessoal! Até aqui fala Bruno Fermé! E hoje eu trago-vos mais um vídeo de Age of War 2! Aqui para o meu canal! No último vídeo nós ficamos no antepenúltimo general! Por isso agora nós vamos para o penúltimo geral! Vamos talvez, como eu digo, talvez o segundo general mais difícil do jogo! Vamos ter o Stalizov da Suprema! Conhecido por... Começa na idade dos militares! Ou seja, na idade da fábrica! E tem unidades muito poderosas com estratégias! Ok pessoal! Aqui é que vai começar a doer! Eles vão começar na era da fábrica! Que é a penúltima! E da próxima voz é um tanque! Como se fosse a guerra mundial! Pois é! Começamos agora com quatro mil e quinhentos recursos! E ainda bem! Temos que defender muito bem isto pessoal! Também não começamos com zero de experiência! Já temos um God Power para começar! Agora isto vai doer! Preparem-se! Preparem-se para conhecer os generais a sério! É a partir de agora! Ok! Minhas unidas mãos! Para que eu vou ganhar isto? E nem posso tomar dano na base! Isto vai ser uma dor de cabeça! Isto vai ser difícil pessoal! Eu nem sei se vou conseguir ganhar isto! Ou se é a primeira! Tem muita coisa que pode correr mal! Ui! 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 Se eu for atacado eu morro! Eu tive que mandar um God Power e eu morria! Eu tenho que jogar a sério! Mais atitude! Estamos num generais! Não estamos num... Ui! 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 Não sei se foi boa ideia passar de idade! Mas estou a resistir isto! Oh não! Oh não! Vai haver um problema! Eu estou a ficar sem recursos! Oh não! Eu não chego a ter God Power! Oh não! Isto não é bom! Já! Oh não! Eu não consegui muitos! E eles não criaram tropas! Isto vai ser um jogão este! Para quem gosta de... Isto é uma liga dos campeões desde eu for! Oh não! Acho que eu vou perder! Estou a jogar mal! Estou a jogar muito mal este! Oh não! Isto era o pior que eu podia pedir agora! Bata! 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 Eu nem sequer consigo recursos! Isto é um desastre! Porque nem recursos estou a conseguir! Ah! Já fui! Eu já fui! Eu vou perder ao momento! Eu provavelmente já fui! Ixi! Primeira derrota dos generais pessoal! Isto vai ser difícil! Muito difícil! Eu vou tentar mudar a estratégia! Vou começar com os arqueiros mais fortes! Isto vai ser uma dor de cabeça! E não quero imaginar! Não há margem para erro nisto! Eu vou jogar só com arqueiros agora! Eu sinceramente não sei como é que vou ganhar isto! Mas vou depender muito dos God Powers! Para ganhar isto! Eu vou ter que passar de idade! Quando tiver bons recursos! Se não tiver bons recursos não vale a pena! É aqui que agora pessoal! Vocês vão ter que saber jogar com tudo o que puderem! Eu comecei muito mal! Mas vamos ver se eu consigo! Eu mudei a estratégia por isso! Eu aqui não devia ter passado de idade! Eu aqui não devia ter passado de idade! Foi um erro meu! E pode ter sido o adeus! Ip! Foi o adeus outra vez! Ah! Foi um erro meu! Tão estúpido! Já fui outra vez pessoal! Isto é terrível! Estou a pensar que isto é o segundo pior! Mas eu vou ser sincero! Eu às vezes ainda odeio mais a fábrica! Que o outro! Que o outro! A fábrica é uma coisa terrível! Não podemos passar de idade! Eu gosto mais destes homens! São mais fortes! Oh! Hahah! Oh. Eu juro para elas. Eu acho que eu não sei como ganhar isso. Eu preciso de uma Torrance. Essa é a realidade. Vamos aproveitar a vantagem. De ter o mapa todo. Não. Não vamos passar de idade. Não podemos passar de idade pessoal. Desta vez não podemos passar de idade. Isto não se deve fazer. Mas no geral. Vai ter que acontecer. Não. Ainda não. Ainda não tenho capacidade para passar de idade. Eu preciso de mais recursos. Quatro mil e quinhentos. Quatro mil e quinhentos. É muito pouco. Para aquilo que é preciso. Deer correr Guardian. É muito rápido. E eles não quinhent지가 bem rápido. Ai 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 ai. Ai 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 ai. Ai 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 ai. Oh, ainda bem que eu mandei um golpe de power. Uff, isto é sofrimento total. Eu me lembro que da ultima vez que eu tentei fazer isto. Acho que foram umas 8 ou 9 tentativas. Uma coisa por aí. A primeira vez que eu joguei isto. Eu não posso aguentar muito mais nesta ideia. Eu não estou a conseguir lucrar. E isto é uma coisa terrível. Oh não! Eu não acredito! Eu não acredito! Fizeram um combo. Eu não sei quanto tempo eu vou fazer isto. Mas isto vai levar muito tempo. Isto vai ser uma dor de cabeça. Ok. Eu vou fazer outra aposta. Eu estava a masafar melhor com uma torrent. Bolas. Não posso ter isto. Eu estava a masafar melhor com uma torrent. Isto tem homens muito fortes. E é uma coisa terrível isto. O problema não é. A força deles. É a velocidade. Não é. Não ser isto. Deve ser impossível praticamente. Não é uma dificuldade impossível. O problema é tão pior que isto. Eu não gostei. Não acredito. Esta torrenta é muito boa. Mas o problema... Oh! Porcaria de bateria. Alguém diz que vai acabar uma bateria. Eu não vou conseguir ganhar isto. Se calhar vou ter que dar um corte no dia. E algo me diz que eu vou perder. Oh! Não! Algo me diz que eu vou falhar. Isto. Isto é muito. Muito. Muito difícil. Oh! Não! Não! Agora não! Estou no modo pior. Ou que adianta poderia ter conseguido? Ok. Eu vou buscar agora. E passar a vida. Porque agora está numa boa altura. Além disso eu me abaixo estava quase a ser destruída. Eu preciso mais relâmpagos. Não! Não! Rápido! Não! Eu vou ter que sofrer muito com isto. Estes tipos atiram muito longe. É uma coisa para eu. Oh não! Estou quase a perder outra vez. E eu não tenho God Power. Não! 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 Eu não acredito. Estava a ir tão bem. E depois falhei. Eu tenho que pensar noutra estratégia. Para fazer isto. Bom pessoal. Eu vou fazer aqui um corte então. E nós já voltamos então. Ok pessoal. Estou de volta. Vamos ver. Se é agora desta. Já estou a gravar isto num dia a seguir. Eu tive que deixar isto a carregar. E já era tarde. Por isso. Vamos ver. Isto vai ser difícil. Vamos lá. Eu tenho que ter um ataque constante aqui. Ah... 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 O que é isso? Isto vai ter que ser assim pessoal. Uma coisa demorada. Ah! 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 Isto não é fácil. Isto está bastante difícil pessoal. Ainda não consegui arranjar uma técnica. Oh não. Oh não isto não é bom. Eu não tive tanta sorte. Falta de sorte outra vez. Isto é complicado. Caramba isto é muito difícil. Caramba. Isto é complicado. O bom desta torrent é que ela é rápida. Mas não vai ser suficiente para pará-los. Eu não estou com uma boa estratégia pessoal. O ataque deles é fortíssimo. O ataque deles é fortíssimo. É muito bom. É muito bom. É muito bom. Bolas. Ainda tinha isto para pêreir. Olha aí Oh não! Não! Ai não tinha recursos! Eu não acredito. Eu não estou a conseguir pessoal. Isto está sempre muito mais difícil do que eu esperava. Está sendo uma dor de cabeça. Vamos melhorar os arqueiros. Vamos deixar mais forte. Eu vou tentar esta possibilidade. Desta vez eu melhorei os arqueiros. Vamos ver se esta possibilidade dá. Isto está a ser mais difícil do que eu esperava. Já estamos a conseguir. Já estamos a conseguir. Já estou a conseguir um pouco mais de terreno. Creio que tenha sido uma boa ideia. Boa! 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 É difícil lucrar. Contra uma equipa deste Nido. Boa! Desta vez estamos a conseguir um pouco mais de dominio. Oi! Maria de noticias... Pensei que tinha desativada as noticias. Mas não... Eu acabei de fazer outra engenheira aqui. É mas desta vez não é mais Neira Não, 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 não Já era Fogo, eu não acredito Isto é falta de sorte mesmo Fogo Preciso de outra estratégia Sei lá eu Eu não sei o que pensar Talvez se eu passar de idade fique mais forte Vou experimentar passar de idade Isto aqui é uma dor de cabeça E tem que manter mais a concentração Não tenho muito mais recursos que isto Nem sequer ajudou Um destes caí e foi bom Outro destes Nice. Queria que ia ser mais. Oh claro Karen. Oh mesmo aqui é o pé. Ok. Não está fácil. Oh! Ainda tenho um helicóptero 2 para pirar. Ok. São boas notícias. Eu tenho que usar muito os God Powers. Estou a usar constantemente os God Powers. É muito caro. Milo! Oh! É tudo muito caro. Ok pessoal. Acho que é a melhor solução. Usar os God Powers. Já estou a revelar o melhor controle do jogo. Oh! Aquela moeda tinha sido ótima! Oh bem! Apanhei outra! Temos que aproveitar tudo! Eu não vou passar de idade lá muito cedo! Ok! Experiência! Experiência! Será que apanhas-te? Apanhei! Boa! Oh não! Só podes estar a brincar! O tanque! Este agora vai ser deixado de matar! Oh não! O tanque me fez perder um prejuízo enorme! Estão a ficar mais fortes! Eu ainda nem sequer passei de idade! Eu não consigo lucrar! E eu sei que eu vou perder a qualquer momento! Porque esta estratégia não vai resultar para sempre! Eu já estou a perder dano da base! Eu estava tão perto de conseguir uma boa premiação agora! Eu vou ter que passar de idade em breve! Eu não posso ficar muito tempo nisto! Oh! Eles passaram de idade! Oh! Mas isto pode ser boas notícias para mim! Mesmo que eles sejam mais fortes! Já não têm as unidades tão rápidas para atacar! E eles passaram de idade! Quer dizer que as coisas agora vão ser diferentes! Ok! Estes tipos são fáceis de matar! Estas são boas notícias para mim! Estou mais satisfeito agora! E olha o tanto de recursos que eu já tenho! Estes tipos são lentes para atacar! Apesar de andarem muito rápido! Não! Ainda não vou passar de idade! Eu ainda não quero passar de idade! Agora que são contra estes tipos! Estão mais tranquilos! Porque eu não gosto dos tipos da fábrica! Se é que me entendam! Oh! Não! Isto não é bom! O problema são os God Powers que eles têm! O God Power é lixado! É! Mas o resto são... Muito mais acessíveis do que o outro! Bem! Mais ou menos! Não é fácil ela mesma! Eu agora não consegui percorrer terreno! O que é mau! Oh não! Isto é bom! Eu fiquei sem recursos! E eu não consegui percorrer terreno! Oh! Lá vem um dos... Lá vem um daqueles! Que eu não agrado muito! Ah! Isto não foi bom! Se calhar eu devia ter subestimado! Ah! Eu vou perder! Eu vou perder! Eu acho que vou ter que fazer um corte aqui pessoal! Eu não acredito! Eu pensava que ia correr melhor! Mas afinal subestimem demasiado! Eles são muito piores! Mas eu estava tão perto! Mas eu estava tão perto! Ok! Eu tenho que arranjar alguma forma! Ok! Eu tenho que arranjar alguma forma! Desta vez eu vou passar a direita! Eu sei que outro bar é muito melhor! O God Power é muito melhor! Do que o... O problema é que... Isto pode ser uma estratégia muito arriscada! Como agora! Ok! Estou mais tranquilo agora! Fri um bocado mas... Ainda consegui! Ainda não. F Tail Pode ser para cá! Fino Pen!!! Filtura! 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 ั... Filtura! 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 Boa! O próximo é que vai ser mesmo bom. Porque o próximo é uma equipa forte. Não gostava de passar tanto tempo a fazer isto. Mas juro para vocês que estou a ter dificuldade. Sem dúvida que é o segundo general mais difícil. O próximo é que vai ser pior. Terriba. Ok, este é bom. Eu gosto desta equipa. Mas só vou sobreviver bem este negócio de Power. Coisa que eu para já não tenho. Hum, não conheço tão bem. Bom, se cairam pedaços de moeda. Era ótimo. O problema é que eu não tenho arqueiros. Isso mesmo. Agora sim. Agora sim isto vai ser outra coisa. Olha, este foi útil. Sim. Moedas. Era o que eu precisava. Agora estes tiros são uma maravilha. Muito melhores do que aqueles dos outros. Experiência importante. Oh, ganhei moedas. Isso sim. Vamos lá pessoal. Eu confio que este possa correr melhor. Oh não, eles passaram. Isto agora vai ser difícil. Isto agora vai ser complicado. Vai ser a partida toda a jogar atrás. Basicamente. Embora goste muito mais destes tiros. Sem comparação. Sem margem para dúvida. Uau. Sem margem para dúvida. Uau. Bem, agora os meus arqueiros estão mais fortes. Bem, agora os meus arqueiros estão mais fortes. Oh, isto não podia fazer nada. Eu agora não consigo avançar muito. Ok. Confio que atormente vai me dar uma ajuda. Oh, boa. Mais moedas é sempre bom. Isto. Oh, apanhei. Está tudo a cair em mim. Está tudo a cair em mim. Que bom. Bem, mas agora... Oh, agora matar este tipo não vai ser fácil. Não, ainda não vou passar de ideia. Vou ter que dar aqui uma sola. Ui. Meu caramba. Olha o tanto de recursos. Tenho que aproveitar. Ainda não. Eu vou melhorar os arqueiros ao máximo. Vai, já está no máximo. Uau. Eu fiquei tão rico agora. Não, eu vou precisar de mais torrents agora. A prioridade agora é conseguir torrents, pessoal. Já que esta idade está-me a lucrar bastante. Eu vou deixar lá por agora. Eu estou bastante tranquilo agora. Estes tipos estão-me a dar um maluco. E agora vou ganhar mais 10%. Ah, 3000. Isso não é fácil. Não, os matou bem. A verdade é que nesta equipa vale a pena. Vale a pena lucrar. O que é ótimo. Tu lucras muito bem com esta equipa. Oh. Olha o canto também. Excelente. Olha isto. Agora só vêm azuis. Temos que os matar. Ainda vem mais. E só vêm destes. Que ataque com bairro. Oh não! Isto não é bom. Mal momento isto. Vamos ativar isto. Ok pessoal. Eu confio. Está a ser muito diferente agora. Nós conseguimos avançar. Ui! Ui! Fiz um disparate. Isto não pode acontecer. Quatro torrents para defender. Por isso vamos ver. Como é que isto vai correr agora. Vai lá. Vou ter que passar de idade pessoal. Já posso passar a idade seguinte. Caramba! Eu já posso ir à fábrica! Uau! Estou surpreendido. Já estou no último. Uau! Estes tipos não vieram para brincadeiras. Passaram da idade... Uau! Eu nem pude acreditar. Imagina a primeira idade passar até a última idade passar até a última idade. Isto não é avoração raca. Ok. Estamos na última idade. Por isso não pode correr mal agora. As coisas estão bastante diferentes agora. É, mas isto ainda é tudo muito caro. O problema desta idade é assim. Temos que manter o domínio. Para eu lucrar. Para eu conseguir lucrar. Isto ainda temos que matar o chefe. Olha. Vamos lá. 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 Isso mesmo. Força a emenda Estou com notificações ativadas Ativadas Então, lembra... háäre-píntる... Res extendido para aery ốc Desta forma vou lucrar. Tentou esta cara. Ok pessoal. Tenho que deformar bastante agora. Porque isto não vai chegar. E vocês sabem bem disso. Eu vou deixar estes tipos no máximo. Vou agora pensar nestes. Estes são muito bons. São fortes. Isto agora é uma questão de lucrar pessoal. As Torrents são mesmo fortes. Já agora eles aqui não mandam uns vermelhinhos. E ainda bem. Se eles mandassem uns vermelhinhos isto ia ser pior. Hmm. Ok. Ok. Quanta recompensa? Ok. 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 Agora é uma questão de mandar uma unidade forte. Ok. 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 Que bom é que estamos nos Generais, por isso estamos a lucrar sempre. Vamos ir com tudo agora. Este tem umas torrents muito mais. Bora lá. Isto depois de uma quinta ou sexta tentativa vou conseguir destruir a base deles. E agora tem um chefe. E o chefe é forte. Vamos lá. Já foi. Vai ser vitória. Acho que foi a quinta ou a sexta. Não sei. Isto foi difícil. Isto foi mesmo muito difícil. Ufa. Mas esta estratégia de passar de idade rápida foi muito melhor do que eu esperava. Mas bom pessoal. Se vocês gostaram deixem o vosso like, vosso favorito. No próximo vídeo vamos ter a grande final de Age of War 2. Por isso já sabem. Se vocês gostaram deixem o vosso like, vosso favorito. E até a grande final. Ao general mais difícil do jogo. Tchau pessoal. Fui.